Item de número 29, processo 48500-003341-2017, dígito 89. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em face do despacho número 2019 de 2017, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que decidiu manter a cobrança das parcelas de ineficiência por sobrecontratação, PIS, do ano de 2016, para os pontos de conexão de atendimento a usuários conectados em demais instalações de transmissão, conforme apuradas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos, informo que há pedido de sustentação oral. A Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, por meio da Carta 123-RR-CPFL Paulista 2017, emitida em 25 de maio de 2017, solicitou que a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, aprovasse o expurgo da parcela de ineficiência por sobrecontratação, PIS, dos pontos de fronteira de atendimento exclusivo a consumidores conectados em demais instalações de transmissão. Considerando informações prestadas pelo ONS, a SRT avaliou o pedido da interessada e, conforme fundamentos constantes da Nota Técnica 076, emitida em 10 de julho de 2017, a Superintendência concluiu pelo indeferimento do pleito apresentado, emitindo a decisão na mesma data, por meio do espaço de 2019 e 2017. Em 21 de julho de 2017, tempestivamente, a CPFL Paulista protocolou recurso em face do referido despacho e, em juízo de reconsideração, a SRT manteve inalterado seu entendimento, conforme consta na Nota Técnica 087, de 29 de agosto de 2017. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo a minha distribuída em 4 de setembro de 2017. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Alexandre Guevara Tomasi, representante da Companhia Paulista de Força e Luz. Bom, inicialmente, bom dia, doutor Rave. Bom dia, demais membros da mesa diretora. Doutor Moisés, equipe da SRT. Então, só para passar aqui qual é o objetivo, o mérito do nosso pedido, do nosso pleito. Em 25 de maio de 2017, nós protocolamos a carta 123 da CPFL Paulista, solicitando a avaliação expurgo das penalidades por ineficiência de sobrecontratação, as PIS, apuradas na competência do ano de 2016, nos pontos de fronteira da CPFL Paulista, que atendem de maneira exclusiva a consumidores conectados em DIT. Em 10 de julho de 2017, a SRT emitiu o despacho em 2019, indeferindo o nosso pleito. E a Nota Técnica 76, que trouxe o embasamento do despacho, A justificativa apresentada pela SRT foi que os multis contratados deverão ser os máximos demandados pelos consumidores, e que o entendimento agora é divergente daquele dado no despacho 1421 de 2016, que foi uma decisão do ano anterior, efetuada em 2016, referente à eficiência da contratação do ano civil de 2015. Na época, a gente teve dois pontos de fronteira que não atingiram os 90% que o regulamento estipula, pontos esses que atendem de maneira exclusiva a consumidores conectados em DIT, e o nosso pleito à época foi deferido com base na argumentação trazida através da Nota Técnica nº 21. Em 21 de julho, nós protocolamos recurso administrativo, que foi a carta 141, em caráter tempestivo. Então, só trazendo aqui um parênteses, a CPFL Paulista, no ano de 2016, possuía 49 pontos de fronteira, nós temos mais dois entrando agora, sete dos quais atendem de maneira exclusiva o único consumidor conectado dos em DIT. A CPFL Paulista, no ano de 2016, contratou um must total da ordem de 6.200 megawatts na ponta, e de pouco mais de 6.600 megawatts fora ponta, gerando um custo, com encargo de transmissão, da ordem de 303 milhões de reais. Após o encerramento do ano civil, o NS aporou uma penalidade por sobrecontratação a PIS, no volume de 271 mil reais, para a CPFL Paulista, sendo que, total, 171 mil reais decorrente desses pontos, que atendem de maneira exclusiva o único consumidor conectado dos em DIT. E, do outro lado, da ultrapassagem dos must contratados, nós tivemos uma verificação de 2.200.000 reais, sendo que, desse total, 1.500.000, aproximadamente, decorrente de fluxo passante, que é fruto de um outro processo, que até, acho que há um ou dois meses atrás, foi julgado pelo doutor Thiago, até recomendando a SRT avaliar uma possível revisão no regramento. Então, para esses pontos, e temos um outro recurso também, que nós entramos para a pré-SRT, então, acredito que, em breve, deve ser sorteado para alguns dos senhores, novamente. Então, para esses pontos que atendem de maneira exclusiva o único consumidor, a CPFL reflete o must contratado desses clientes na contratação do must. Qual o principal objetivo nosso? Garantir que o sistema de transmissão esteja preparado para atendimento de toda a carga contratada através desse, pelo consumidor, através de seu must. Inclusive, a resolução 67 de 2004, no seu artigo 5º, ela até coloca que a constitucionária ou a distribuição local deve responder pela totalidade dos must contratados por esses usuários, nessas condições. Então, além disso, a gente estaria sinalizando a correta utilização dos ativos de transmissão. E essa situação particular desses pontos que atendem de maneira exclusiva o único consumidor é uma situação que é passível da distribuidora reduzir o must contratado em volume superior a 10% de maneira não onerosa. Qualquer outro ponto de fronteira, como os senhores bem sabem, se a distribuidora reduz mais que 10% do must contratado, a gente está sujeito a uma penalidade por ser uma redução tratada no regulamento como onerosa. Então, nesses pontos que atendem de maneira individual a um único consumidor, a distribuidora pode fazer uma redução superior a 10% desde que, para isso, ela apresente um termo aditivo do must e do consumidor, trazendo essa redução. Ou seja, o cliente tem um must de 10 megas, se ele reduz para 4, a gente poderia refletir essa redução no must contratado. A gente poderia refletir a redução exata pedida pelo consumidor, não mais. Não poderia reduzir, nesse exemplo, 8 megas, por exemplo. Então, aqui a gente trouxe um trecho da nota técnica 21, que embasou o despacho 1421 do ano de 2016, com base na avaliação da eficiência da contratação do must da seta-feira do ano de 2015. No documento, até a SRT havia colocado, depois de citar as obrigações do artigo 2º da relução, da 666, que a distribuidora deve refletir a totalidade do must, do atendimento total à demanda consumida pelo consumidor, ela colocou, de prentse, no item 12, da regulamentação exposta, que consumidores conectados em DIT acessam o sistema de distribuição e que, para esses consumidores, a distribuidora deve responder pela totalidade do must contratado. Assim, para o caso de consumidor conectado em DIT, em caráter exclusivo, a distribuidora deve refletir o montante de uso do sistema de distribuição, o must contratado pelo consumidor no must, que irá contratar para o respectivo ponto de conexão para acesso à rede básica. Depois da nota técnica, depois de relatar ou de expor os parágrafos 11, 12 e 13 do artigo 4º da 666, que fala da possibilidade da distribuidora reduzir ou refletir a redução do must e do cliente no seu must, foi colocado, entendemos, entretanto, que ao permitir que a distribuidora reflita reduções de must de consumidores conectados de forma individual às DIT ou à rede básica nos musts, que têm contratados junto à rede básica, a própria resolução normativa 666 reconhece a passividade das distribuidoras na contratação do must em pontos de conexão destinados ao atendimento individual de um único consumidor e, por isso, consideramos razoável exporgar a PISA distribuidora nesse ponto de conexão. E, na conclusão da nota técnica do ano anterior, foi colocado, concluímos que os musts contratados pela CEPF de Paulista nos pontos de conexão a Ginomoto e Dozan, na verdade, esses pontos são exclusivos e foram aqueles que não atingiram o 90% no ano de 2015. Ou seja, os musts contratados pela CEPF de Paulista nesses pontos não poderiam ser inferiores aos musts contratados pelos únicos consumidores conectados a esses pontos e que, portanto, é razoável exporgar as respectivas penalidades relativas ao ano de 2015. Aqui, a gente trouxe um trecho da nota técnica 76 e também da... que está em linha também com a nota técnica 87. Está dizendo, sim, que a distribuidora tem essa obrigação de atender a máximo montante contratual de seus consumidores. Sem mencionar diretamente o artigo... os parágrafos 11, 12 e 13, reconhecendo que a distribuidora pode, sim, fazer uma redução, refletir a redução no musts para equiparar no limite o musts contratado por ela ao musts demandado pelo consumidor. E até na nota técnica teve uma nota de rodapé dizendo que a decisão agora trata-se de um entendimento diferente do apresentado na nota técnica 21 de 2016. Ou seja, com base no mesmo arcabouço regulatório, não houve uma alteração da 666 nesse ano, a área técnica recomendou uma decisão contrária para o mesmo pedido da distribuidora, para a mesma situação. Ou seja, foi colocado no item 7 que a alegação da CPFL paulista de que tinha que contratar o musts equivalente aos musts contratados por seus usuários, não pode ser aceita. Só que no ano anterior, foi avaliado que os musts contratados não poderiam ser inferior ao musts contratado pelos clientes. então acho que é mais um ponto que a gente traz onde a 666 ela não é clara. Além do fluxo passante que é um outro problema que nós já estamos trazendo. Então, com base nisso, o que nós trazemos aqui para a diretoria nossas considerações e pleitos é que a diretoria retifica a decisão da SRT tomada com base no despacho de 2019 e 2017. Em decorrência de todas as justificativas apresentadas pela Paulista nos processos 48.500.00.27.87 do ano de 2016 que teve avaliação de eficiência da contratação do ano de 2015 e do 48.500.00.33.41 que é o processo que está sendo julgado aqui hoje que é a avaliação de eficiência no ano de 2016. Também pela dupla interpretação para a mesma regra dada pela SRT com base no mesmo regulamento. e também que a diretoria recomende uma avaliação ou abertura de audiência pública para a revisão das regras referentes à contratação dos muxes desses pontos que atendem de maneira particular a um único consumidor de uma hora tornar mais claro tanto a contratação desses pontos de fronteira ou a própria apuração de eficiência da contratação. visto que o próprio regulador emitiu duas decisões para o mesmo fato com base na mesma arcabouço regulatório. Acho que é isso que a gente deve trazer. Agradecemos o espaço à mesa diretora e à própria SRT. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de uma questão eminentemente técnica de modo que a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme previsto no inciso 2 do artigo 19 da Resolução Normativa 666-2015 cabe à ONS a eficiência da contratação apurar a eficiência da contratação do sistema de transmissão pela distribuidora isso feito anualmente quando houver sobrecontratação da demanda caracterizada pela medição de demanda máxima anual em valor inferior a 90% do maior must contratado em caráter permanente no ano civil e conforme o parágrafo 3º do referido artigo após o encerramento do ano civil o ONS apura a máxima demanda medida no ano anterior e calcula o valor da parcela de ineficiência por sobcontratação a ser cobrada a distribuidora na apuração das contratações do montante do uso do sistema de transmissão BUSTE de 2016 o ONS aplicou um PIS de aproximadamente 171 mil aos pontos de conexão com os usuários da CPFL paulista conectados a DIT ou a rede básica aginomoto val 138kv sermirim 138kv guaranita anabi 138kv tecum do artigo do artigo 4 da resolução 666 de 2015 ao permitir que a distribuidora reduzam de forma não onerosa valores superiores a 10% dos MUSTE contratados para refletir reduções de MUSTE e seus usuários permitiria que esse entendimento a seguir reproduzir um disposto citado pela CPFL paulista o artigo 4 os MUSTE de contrato em caráter permanente de unidade consumidora e distribuidora poderão ser reduzidos nas seguintes condições parágrafo 11º as distribuidoras poderão reduzir o MUSTE de forma não onerosa em valor superior a 10% por ponto de conexão desde que o ponto de conexão não seja compartilhado com outra distribuidora para refletir a redução do montante de uso de atribuição MUSTE de usuário de atribuição observando o disposto no parágrafo primeiro desde que tais usuários de atribuição estejam conectados de forma individual a DIT ou rede básica mesmo que por meio de instalação sob a responsabilidade do próprio usuário ou da atribuição e do parágrafo segundo a redução do que trata o parágrafo 11º está condicionada ao fornecimento de cópia do termo de auditivo ou termo de rescisão do contrato de atribuição de atribuição custe do seu usuário que justifique o valor a ser reduzido observa-se que o artigo 4º da referida norma trata de condições nas quais os MUSTE de contrato sem caráter permanente podem ser reduzidos contudo não deve-se confundir a possibilidade de redução do MUSTE com a isenção para a ineficiência em sua contratação pelo que consta no recurso em análise a recorrente não solicitou a redução do MUSTE mas simplesmente alega que o MUSTE contratado foi eficiente porque refletia os MUSTE dos consumidores e se fizesse diferente ocorreria no risco de ultrapassar as demandas contratadas no MUSTE porém conforme explicado pela SRT a distribuidora deve contratar o MUSTE com base nos montantes máximos de demanda de potência anuais e não com base nas máximas demandas contratadas pelos usuários há portanto um estímulo regulatório para que a distribuidora seja mais precisa emissoras na contratação do MUSTE isso porque conforme observado neste caso os MUSTE contratados pelos consumidores mesmo quando conectados de forma individual a DIT ou a rede básica nem sempre reflete a demanda máxima anual dos usuários portanto fica evidenciado que a contratação de MUSTE equivalente ao MUSTE contratado pelo usuário pode não representar a eficiência da contratação do uso do sistema de transmissão portanto diante dos postos que constam no processo 48.500 votos por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CPFL paulista em face do espaço 2019 2017 emitido pela SRT mantendo a cobrança das parcelas de ineficiência por sobcontratação do 2016 para os pontos de conexão de atendimento aos usuários conectados em demais instalações conforme apurado pelo operador nacional sistema é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia paulista de força e luz CPFL paulista em face do despacho 2019 2017 emitido pela SRT mantendo a cobrança das parcelas de ineficiência por sobrecontratação no ano 2016 para os pontos de conexão de atendimento aos usuários conectados em demais instalações de transmissão conforme apurado pelo ONS próximo oito oito do oito